Música A oitava edição do Próxima aborda o mundo dos negócios no mercado digital e um dos temas debatidos foi o uso do e-commerce, o famoso comércio eletrônico. Mas como usar a tecnologia a favor da venda? O nosso objetivo é acompanhar o consumidor. Então a gente entende que o consumidor aderiu a esse canal também, a gente entende que não é uma migração, não é que ele não vai mais fazer a compra no supermercado ou na farmácia, mas sim ele traz o e-commerce como uma conveniência e como uma opção de escolha, dependendo do momento que ele quer e dependendo do que ele quer comprar, ele vai optar por comprar no e-commerce também. A gente entende isso, então toda a nossa estratégia de e-commerce está pautada nisso, como que eu sigo esse consumidor, como que eu aproveito o impacto que eu tenho de marca, então a interação que eu já tenho, as minhas fanpages, o que eu faço em digital, as minhas experiências em ponto de venda, como que eu consigo convergir isso para a compra de forma mais rápida, encurtar esse caminho para a compra e ao mesmo tempo, como que lá no outro extremo, que é o extremo do varejo, como que eu desenvolvo o varejo para que ele consiga ter os resultados esperados no e-commerce. A indústria, o varejo, as agências, a gente costuma dividir o relacionamento com o cliente em três fases. É o momento da corte, quando você está adquirindo clientes, o momento que você desenvolve e o momento que você entrega. A tecnologia tem claramente momentos e formas de ajudar cada um desses pontos, mas eu acredito que o ponto fundamental que a tecnologia pode fazer é ajudar esse terceiro momento, que é o momento da entrega, não ser pensado como o último momento do ciclo, mas ser pensado como o primeiro do próximo, para que você faça uma venda mais inteligente, que você já amarre qual é a próxima necessidade do cliente e entre esse meio termo, você continue a ter um relacionamento com o cliente com um custo baixo e um alcance alto. Durante o painel, os debatedores discutiram o uso da tecnologia, o fato do mercado não estar capacitado em termos de negócios e o que pode ser melhorado. É muito novo essa visão de tecnologia fazendo parte do processo de planejamento e mudando lá no começo da história e não só lá no final na otimização. Então, acho que o que a gente precisa, acho que debates como esse são super importantes, porque o processo tem que começar com uma conscientização, com uma revisão de papéis, com entender o que de cada uma das etapas da cadeia precisa ser revisto, que tipo de formato a gente tem que trabalhar agora para conseguir ter o melhor resultado. As empresas estão descobrindo algumas coisas que já existem disponíveis há muito tempo e talvez essa demora seja exatamente isso, é a preocupação de como usar uma peça de tecnologia com viés de negócio. É muito difícil a gente dizer que tem empresas que são líderes de mercado em cada uma dessas indústrias, que elas não sabem o que elas fazem. Eu acho que a gente está num processo de aprendizado e tecnologia tem bastante a ajudar. O único viés é exatamente esse, é não usar tecnologia por usar tecnologia. É usar tecnologia com uma clara definição de impacto de valor para o cliente. Uma vez que você tenha isso descoberto, é só ganho.